Abertura Dando sequência aos nossos trabalhos, nós apresentaremos agora o balanço das atividades do GSI, uma prestação de contas na área de segurança contra incêndio no bienio 2015-2016. O GSI participou e participa de alguns eventos e talvez o de maior destaque, o GSI foi convidado para o conselho da frente parlamentar mista e suprapartidária sobre segurança contra incêndio. O Congresso Nacional, por meio do Senado e da Câmara, criou uma comissão, uma frente parlamentar sobre o assunto e nos convidou a nós e uma série de outras colegas para aconselhá-los. Depois de algumas reuniões, quatro itens que vocês estão lendo aí foram destacados como os mais importantes a serem discutidos daqui para frente. Criação de regulamento nacional, divulgação de estatísticas, certificação de produtos e criação de cursos. Entre parênteses, vocês leem o nome das instituições que foram escolhidas para relatar cada um desses itens. E depois o Conselho todo escolherá um texto para encaminhar à frente parlamentar, que, por sua vez, depois procurará levar isso adiante. Participamos também de curso de especialização que se realiza na Poli, no PES, sobre engenharia de segurança de trabalho, a parte de incêndio, parte da parte de incêndio cabe ao GSI. Continuamos com publicações institucionais na revista Emergência e mantivemos, neste ano, o convênio com o Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A produção dos membros do GSI, especialmente aqueles que participam das reuniões mensais do GSI, aí estão. Publicações em periódicos nacionais e internacionais, artigos científicos, foram 17. O ano passado, o Coronel Gil pediu para que nós detalhássemos um pouco quais são os orientados, os títulos mais importantes dos periódicos, então eu coloquei quatro exemplos de artigos escritos para quatro journals importantes mundiais. Estão grifados aí o nome dos autores e o nome desses periódicos. em congressos nacionais e internacionais foram 15 artigos científicos. Quanto a orientações, no período se concluíram duas iniciações científicas e monografias, uma de arquitetura e uma de estruturas, dois mestrados sobre estruturas de aço, e em andamento, temos quatro mestrados, três sobre estruturas de aço e um sobre construção civil, arquitetura, compartimentação vertical e horizontal. Os títulos estão aí, estão demorando um pouquinho mais para aqueles interessados lerem esses títulos. Pela senioridade dos acadêmicos que fazem parte do GSI, e vocês vão ver no próximo slide que há uma tendência de se orientar mais doutorados do que mestrados atualmente. São sete os doutorados com orientação em andamento. São quatro sobre estruturas de concreto, uma sobre estrutura de aço, duas sobre comportamento humano na área de arquitetura. Então, sete doutorados em andamento na área de segurança contra incêndio, no caso, na FAO e na POLI. Os membros do GSI são, alguns membros do GSI, são revisor de periódicos nacionais e internacionais, ao todo, 24 periódicos. E eu grifo aqui alguns periódicos internacionais, de Renome, Far Materials, General Structures, Fire Engineering, Construction and Building Materials, Steel and Composite Structures e No Linear Dynamics, entre outros periódicos internacionais e nacionais. O que demonstra a confiabilidade que nós transmitimos aos editores dessas revistas. Foram 27 trabalhos apresentados, minicursos, entrevistas a jornais e magazines. 23 participações em banca, também demonstra a credibilidade interna aqui no Brasil. E revisor de projetos de agência de fomento, FAPESP, CAPES, NPQ, FAPEMIG e FAPERN. Somos convidados para julgar solicitações de nossos colegas de apoio por meio dessas instituições. com isso apresentamos os nossos trabalhos nesses anos, nesse par de anos. Obrigado pela atenção. e aí 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 e aí